Pronto, atenção, 3, 2, 1, gravando. Olá pessoal, nós estamos aqui para mais um podcast, eu estou inaugurando aqui um estúdio de novo, mas na verdade eu sou entusiasmado, não sou entusiasmado, não sou entusiasmado, não sou entusiasmado, mas eu sou entusiasmado, porque uma das coisas que a gente preserva é fazer um assunto que realmente interesse as pessoas, e também é um conteúdo bom, então o conteúdo a gente sabe que tem, eu vou falar aqui, não vou falar muito mais nem menos, porque do período que você entrou até o dia que você está hoje, eu sei que você entrou com a cabeça pensando, não melhorou essa visão do mercado agora, você está na escola, você melhorou assim, como você vê o mercado do PET hoje, diferente do que você viu antes de entrar aqui? Melhorou muito. Deixa eu te apresentar, nós estamos aqui hoje com a Bárbara, a Bárbara está terminando o curso, ela é maravilhosa, mas um diazinho, já aprendeu muito, eu sei que você tem muita disposição para trabalho, e o mercado do PET que você queria trabalhar também, mas é um mercado muito promiscuo, você já percebeu isso, você está num mercado muito promiscuo? Sim, já, porque só de eu estar fazendo o curso, eu já estou vendo muitas oportunidades lá fora. Você entra com o objetivo de turma, de mudança para o negócio, de fazer veterinário, o que você estava pensando na sua cabeça, no que você achava no mercado PET, dessa cachorrada? Sim, eu achei que era assim, bem mais assim... Difícil, ou menos espaço para você crescer? Eu achei que tinha menos detalhes, só que depois que eu entrei, eu percebi que não é uma coisa assim fácil, assim, de você pegar, é só fazer uma tosa, cortar o meu... É, um banho bem dado, você viu que um banho bem dado precisa de técnica? Sim, exatamente. Então, na verdade, a gente está falando que não é que é difícil, a gente tem técnicas corretas. Exatamente. As técnicas corretas você não sabia, sabia? Não sabia. E se fosse tomar um banho, você ia dar um banho mais ou menos. É, um banho mais ou menos, mas do jeito que eu aprendi, é que é um banho bem mais certo e bem melhor. E agora, assim, eu falo muito aqui, que esse mercado não tem jeito de ganhar rápido. Se você fizer as coisas corretas, seja lá conforme o caminho que você está trilhado, você concorda, eu tenho que fazer a técnica corretas? Técnicas. Exatamente. Técnicas de contenção, técnicas de banho bem dado, o shampoo que você vai usar, qual que usa a primeira, qual que usa depois. Sim. É assim, você já percebeu que a quantidade de banhos é maior que as tosas, concorda, viu? Sim, concordo. Você está aprendendo, a gente está botando tosas para você fazer, para que você faça e saia daqui, pelo menos, já tendo noção de como é. Exatamente. Eu sei, eu sei da palavra, que os alunos não saem daqui, todos eles saem de seguros. Não é o que os banhos gostam de fazer, se tem uma exibidez à dor, é o dia-a-dia depois de sair daqui. Mas quando você pega uma trajetória correta, você está vendo que dá para virar uma vitória? Sim, é verdade. Não, é verdade. Não, é verdade. Você tem dados para igual a ela, fazer com carinho, né, para o jeito. Você ajudou a ajudar o Jó, você viu que é um cachorrinho cheio de detalhes. Exatamente, dá um pouco mais de trabalho, requer mais tempo. Mas fica bacana. Mas fica ótimo. Depois, quando você vê o resultado final, você fica satisfeito. Essa é a vantagem. Então, gente, o primeiro é o seguinte, que a pessoa que faz com carinho, com amor, com determinação, concorda com ele que vai faltar pra gente? Não, não vai faltar. Fazer mal feito ou você sabe que vai? É. Agora não, você já tem o norte, né, aprendeu ali os detalhes com os instrutores ali. São muito bons. Muito bons. A Vigilânia, a Bentânia também. A Bentânia também. E até Fernanda também ajuda muito, né. Então, assim, o povo Luciano, ele gosta bem dos bichinhos. Então, assim, a gente vê que, uma, se você gostar primeiro, é a mão dos bichinhos. Você já é amada, né? Já, com certeza. Agora, é, fazer correto, precisa das orientações corretas. Você aprendeu correto, você trabalha um tempinho, pode fazer uma especialização, né. Você tem um ministro de especialização aqui. Então, dá pra ter, fazer isso. Dá? Dá. Ficar melhor, de acordo com o passado o tempo. Dá, sim. O que é que você viu aqui? Você ficou com um amigo que vem, assim. Você, é... Pode tirar lá, você tá fazendo um barulho profundo. É... Na verdade, você criou amigos dentro, com a amiga dos discursos, com a amiga da Bethânia mesmo. Da Bethânia. Principalmente da Edilene, que hoje eu fico a maior parte do tempo com ela. Com ela, vai de você chorando. Então, ela me ensina muita coisa. É. Hoje mesmo eu aprendi uma técnica com a tesoura que ela me ensinou, que eu não sabia. É mesmo? Ela me ensinou certinho. É, na verdade, assim, eu falo muito que a Bethânia, quando ela fez o percurso dela, ela não pegou nem, assim, nem um vigésimo de ser treinado desse curso. Então, mas ela também, ela não podia ficar esperando as coisas acontecerem. Ela precisou andar atrás. Quando a gente abriu o percurso, pra você ter noção do tanto que... Isso é sério, acho que eu falei de vocês. Quando a Bethânia abriu o percurso, eu trabalhava na caixa com âmbita, e ela... Ela resolveu abrir, o organizador foi um salão de beleza. Ela tomou uma mão, que era mexer com a gente. Aí, ela fez um escuterinho, como eu estava dizendo, no céu. Ela fez de causa mesmo, a gente ligava da estrutura dela, pra saber como é que colocava a lâmina na máquina. Você mexeu na máquina muitas vezes. Mexi. A gente não sabe, né? Tem lâmina que pode tirar, colocar. Usobradura, que é uma máquina muito boa. A gente não tinha naquela época, né? A gente só tinha uma lâmina de luz. A lâmina 10, a lâmina... A lâmina 10 e a lâmina... A lâmina 4. A lâmina 3, a lâmina 10 e a lâmina 4. Eu lembro disso. A 4 fazia uma tosa mais alta um pouquinho. E a... E a... E a 10 fazia uma tosa bem baixinha. Sim. Agora, a gente já tem os... Muitos... Nós já... Nós temos os... Os adaptadores. Aí, você faz a tosa do jeito que você quiser. Não pode começar a tosa com a lâmina baixinha, e depois querer voltar pra grande. Tem que estar aos poucos. É, você vai escolhendo, escolhendo o que você quer. E aí, depois, você tem que colocar mais no tesouro. Né? Que fica mais fácil quando você aprende. E as técnicas mais corretas. Pegar a tosura correta. A... A minha esposa... Ela só foi... É... Ver... Como pegar uma tosura correta. Eu digo... De vários anos, já era tosadora. A minha já era a melhor tosadora. De vários anos. Mas, no curso, eles ensinaram a pegar uma tosura correta. Não ensinaram isso. E vou te falar. Faz muita diferença. Toda a diferença. Faz. Eu lembro exatamente no dia em que ela foi fazer um curso interior. Foi um curso. Só pra aprender a pegar uma tosura correta. Ela não pegou e encaixou, não. Aí, ela chegou. Eu lembro que ela chegou. Ela falou assim. Olha como ela faz a diferença aqui. Quando eu pego a tosura correta. Faz toda a diferença. É uma coisa se começar a ter uma tosura de número, de... Né? Uma coisa se ter uma tosura de número, né? Uma coisa se ter uma tosura de número, né? Quando você pegou... Essa tosura do cara bagunçado. Né? Aprende. Sabe? publisher. Uma tosurafully. Uma tosura e uma tosura correta. Na batoth. Aprendeu na tosura, dentro de um pet shop. Perda a palavra para ele. Pode aprender assim. No dia a dia. Né? Mas isso não é bom. Porque a pessoa não tem tempo, não tem mais direito para te ensinar, não tem uma metânea para te ensinar direto correto. E vai de todo jeito, qualquer jeito fazendo. Só que chega um certo ponto, a gente começa a perceber que sua prova não está boa, que você está bom. Agora você vai sair daqui com a segurança, estou fazendo uma coisa que eu quero. Logo que esse desenvolvimento está aprendendo, vai aprender mais rápido, aprendendo mais rápido, vai ter que ter gente para te ajudar. Eu sei que quando você abrir esse negócio, você vai precisar de gente para ajudar e treinar uma pessoa, você sabendo o que está fazendo, não é muito mais rápido. E outra coisa, você entrou aqui com qual objetivo, assim, mais claro, eu te perguntei isso. Qual que é o objetivo? Você quer arrumar um emprego? Você quer fazer a faculdade? Você quer fazer... Esse é o próprio negócio. O que é que era, na verdade? Agora, depois desses dias que está aqui, é o que que passa? Você quer ser funcionário, quer ser empresário, quer ser... Olha, olha. É, quer ser... Ou quem vai tratar de dar. Eu acho que é um pouquinho diferente. Quando eu entrei, lembre-se, eu não falei, foi aquele indireto para auxiliar veterinário. Fazer o custo. Para auxiliar veterinário, isso. Só que você me explicou que se eu fizer o emprego agora, seria melhor fazer... Fazer o custo de todos. E não foi melhor? Foi. Foi melhor. Ô, o que se há? Então, você me achou que eu estava correndo, eu não vou te nutrir? Sim, estava. Eu preferi, eu preferi, eu preferi ter estudado, eu não sou médio veterinário. Vai, mas para o celular, não tem agora. Eu vou começar com o baietólogo. É, porque você vai apresentar as oportunidades para o serviço. Sim, já estão aparecendo. Eu já achei que ia dar uma olhada. Aí, já fizeram até uma proposta para mim, para depois que eu terminar esse trabalho. Demorão. Ali no ar da comunidade, o seu azuz. O seu ajudo. É, na verdade, a gente tem dinheiro diminuído. Só no seu azuz, onde ainda temos cinco ou dez pessoas precisando de gente para trabalhar. Concordo que agora com o know-how que você tem, que você vai chegar lá, eu acabei de fazer um curso na Central Bet, não estou pertenendo uma olhada. Eu garanto que você, se você falar, vai aparecer uma olhada chamada. Sim. É porque o povo está em uma profissão onde tem muita carência de funcionários. Não tem funcionários quase. Só tem funcionários que começou bem pensados. Você achou um funcionário que vai dar um banho sem saber alguma coisa. Se é um funcionário que você dá técnica correta, eu vou mandar um banho mais fácil. Com certeza. Por que você não te fez com essas técnicas que está sendo visitada? Vamos falar de coisas muito simples. Me conta como é que você viu o banho antes ou você viu o banho longe? Não precisa falar técnica, tá? Sim. É só quando você viu o banho, você viu o que você achou que deu essa barriguinha? Sim. E você vê o que ele falou que, ó, cuidar que o seu banho não está tão bom. É porque antes eu não ligava muito para essa barriguinha, para o vidinho, o olhinho. Fazer o pré-banho. O pré-banho, exatamente. Só que eu vi que é importante fazer, porque é até para o bem-estar do próprio cachorro. É, para a qualidade do banho também. Para a qualidade do banho, exatamente. Fica melhor, se fizer o pré-banho. Fica muito melhor. É, para você deixar para limpar. Por exemplo, você viu ontem, na segunda passada, você participou de um banho, de um chau-chau. Sim. Você viu o desespero, que é aquilo, a quantidade de perro que você ia dar banho, sem tirar a quantidade de desmeverro. Sim. Nós tiramos, você tirou basicamente um cachorro do outro. Exatamente. Então, é verdade. Lavar aquele cachorro duas vezes era muito mais difícil. Mas, como você sabe a técnica correta, pode chegar um cachorro ligado no seu pé de choro, independente, né, se está emolado, se está emolado. Vocês já viram que o pré-banho é muito mais importante que o banho. Com certeza. Até se o cachorro for mais agitado, saber o pré-banho, tudo que tem que fazer com ele antes, é importante. Antes de dar o banho. É, antes de dar o banho. É, antes de dar o banho. É, antes de dar o banho, mas depois a gente ficar sofrendo. Exatamente. Precisa botar o secador, o soprador para soprar ali, até sair aquela pelaiada que a gente queria tirar na casquadeira ou mesmo no pente, né. No banho já vai complicado. É. Eu, por exemplo, quando eu mexia com ele, eu não sabia que o chau chau do pré-banho era na pelaiada primitiva e tem um pente especial para passar dentro. A gente vai machucar o pente dele, vai tirar o sub-pente, que é o pente que tem que ser reservado. Então, o pessoal tem um peito, uma escova de pino sem a bolinha, faz toda diferente. Colocou uma bolinha. A bolinha, sabe quando a gente comprava esses pentes ativamente? A escova, a gente comprava na cadeira. Era, às vezes, o cabelo de gente. Sabe a gente compra shampoo? Shampoo de gente. É, né. Agora, você já sabe que não pode. Pode. É, pode. Porque dá problema na pele também. Dá problema na pele e também a qualidade do banho não fica boa. Isso. A gente usa um shampoo ruim, com certeza o banho vai ficar bom, igual era a próxima. A gente está usando hoje, a gente tem uma parceria com eles. A gente tem um shampoo de qualidade de bom. Você percebeu isso? O cheiro de sua mão. Você vai para casa, a mão fica cheirando. Está aqui. Está cheirando ainda? Está cheirando. É. Eu lembro que um amigo meu, que fez um psiquiatra. Ele não funciona. Ele não funciona. Ele não funciona. É, 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 é. O estudante que está na escola, que ficou com ele, meu amigo. Ele falou, Dr. Geraldo, esse shampoo é bom demais. Porque eu vou para casa, de noite, minha mão está cheirando ainda. Sim, eu cheguei lá em casa com o cheiro de pessoa. De pessoa. É uma delícia. Gostou. É bom mesmo. Essa semana passada com o Caio, que eu estava falando com três alunos também. Que é um petiano. A menina falou assim, eu acho que o Caio está cheirando o neném. Porque teve o neném. Aí ele está rolando o neném. Aí ela disse, pô, não vai cheirar o neném. E a Carol falou, o Caio está cheirando o neném. E a Carol falou, o Caio está cheirando o neném. Você sai daqui. Você não sai disso. Você sai limpa. Na verdade, o shampoo limpa. Aí fica pelo, né? É natural. Mas o banho, você fica com o banho. O cheiro do shampoo é muito bom. Talvez não precisa, dependendo da necessidade. Não precisa nem do perfume. É verdade. O shampoo já cheira muito. O shampoo de qualidade boa. O creme de hidratação também é muito bom. É mesmo? Você passa aí. Mas passa aí, limoninha agora. É? Ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. O pelo fica mais macio e bem mexido. É, você viu que até assim, a quantidade de, que você chama? De creme de hidratante. De creme de hidratante. Até a quantidade, a gente acha que é uma quantidade para você passar mais. Você não consegue secar o cachorro. Isso. Tem que passar a quantidade. Que eu sei certinha, de acordo com cada cachorro, de acordo com a pelagem. É. Passar muito também não dá certo. Fica pior. Igual a gente. Se não passar um creme no cabelo, você mexe com isso. Não é? Eu não sou bom nisso. Mas, depois que você aprende até correto, concorda comigo. Você consegue olhar para o cachorro assim. Mesmo que não seja um cachorro que tenha raça de comida. Porque o cachorro não faz isso. Não é mais fácil. Então, você pega um Yorkshire, você vai passar um produto X. Um maltese, um shih tzu. Agora, imagina que chega um cachorro lá todo em vale abatado. Que assim, misturar massa com a outra. Você não sabe. Agora, ninguém as mães. Você olha para ele e não percebe a quantidade de creme que vai passar. É. Não dá para perceber? Dá para perceber. Dá para perceber a quantidade de creme que vai passar. E aí, o cachorro é um banho simples. Um banho bacana. Porque é o nosso tempo correto. Não importa. É. E você aprendeu ali. Usar chupu. Usar pente. Você sabe qual pente que usam hoje? Sei. Da pelagem. Tem. Você aprendeu isso lá também? Aprendi na pelagem do pudor, né? Que é o pelo fluff. Que é a rasqueadeira. Que é a rasqueadeira. Você já está saqueando. Já sei. E da pelagem do cachorro, assim, mais liso. É só escova de pino. Não pode passar a rasqueadeira. Não estraga o pelo do cachorro. Estraga a pele. Você aprendeu muita coisa. Também não sabia antes que eu falo no primário. Que existe uma pelagem franf. Eu nem sabia o que era. Na verdade, a pelagem franf. Também não sabia. Aquela pelagem franf. Aquela pelagem franf. Aquela pelada. Sim. E é o folículo que determina. Se o pé era enrolado ou não. Eu achava que o pé era enrolado. Eu lembro que eu até não entendi. Que os cabelos vieram chorar. O pessoal fez o resultado assim pra mim. E a gente tinha essas coisas. De ter que tosar o cachorro. Não sei nem a mão nisso. Mas tinha que tosar o cachorro. Depois dos quatro, cinco, seis meses. Tinha que tirar o pé do pudor. Como é que era? Tinha muito pudor. Quase o cachorro tosado. Quase seis meses. O povo ficava com medo. Falava. Mas o pé vai endurecer. O pé vai falar. Quanto ele precisa tosar? Sim. Não era obrigado a causar. Então, não tem qualidade. O pé. E o outro que. Não tem esse pé esticado. Depois que tosse. O pé vai ser pau. Eu só aprendi isso. Porque já estava até formado. E eu, estudante veterinária. Classica veterinária. Trabalhava já com o pé animais. E não sabia disso. Foi preciso quando a gente talou a escola. Dentro do próprio pet shop. Eu comecei a ver essa visão. Essa visão. Do que que é uma pelagem lisa. O que que é uma pelagem lisa. O que que é um pelo duro. Tosa na faquinha. Eu nem tinha noção. Do que que elas entendem. Eu nem sabia. Porque aqui elas. Poxa. Já tenho noção. Eu sei como fazer. E uso até esse. As técnicas de tosa. Para o tratamento da pelagem. Sim. Porque de repente. Se você não souber. O que que faz. Se você for cortar o olho. No chique. Você pode deixar o período dele. No olho. Não pode. Não pode. Mas é sobre isso. Todo dia. Aprender o outro. Diferente. Todo dia. Aprende. É. Eu vou te falar uma coisa. A gente aprende muito. É depois que. É. Depois que a gente quer mais. Isso. Todo dia. E a pessoa. Que fica melhor. De todos. É aquela que está falando assim. No olho. Estou fazendo. Ficou melhor. Você viu o Luciano Vimbrana. Aqui no nosso estúdio. Sim. Ele gosta disso. Nossa. Ficou bacana demais. Vocês vão ser. Vai ver. Vai ficar diferente. E ele vibra com a graça desse vídeo aqui. Agora. Ele gosta disso. Eu gosto lá. De fazer uma cirurgia. Eu gosto. Eu gosto. De fazer. Que está voltado. Para a questão da veterinária. Agora. Se você fizer bem feito. Eu faço. O que você faz. O que você faz. É. Agrara o cliente. Você vê que ficou satisfeito. Aí você vai falar. Vou fazer melhor ainda. Vou fazer melhor ainda. Dá para fazer melhor. Todos os dias. A gente pode acordar. Para fazer. Para fazer melhor. Enquanto você dá o melhor a você. Automáticamente. A gente sempre precisa. Com certeza. É. Semana. Mês passado. Vem um aluno da veterinária. E ele já estava. Ele já tinha um pet shop. Ele estava sendo supervisor. De distribuição. De um shampoo. Acho que é receita. Essa situação. Mas eu fiquei encantado. Eu tive a bagagem. De um lado. Não. Então aquilo ganhou bagagem. Um pouco mais pequeno. Porque aprendeu para ver. Estão incorreto. Depois fez. Fez mais coisas. Fez mais cursos. Foi fazendo. Fazer uma aqui. Outra ali. Ficou bom. Ficou bom ser contratado. Com uma empresa. Para colocar o produto. No mercado. Então a gente vê. Que cada vez que passa. A gente tem mais espaço. Né. Porque se você quiser. Ter seu próprio pet shop. Vai ter. Você está novinho. Você está novinho. Você está no veterinário. Você pode ver. Já fez. Já fez. E me fala. Imagina só. Eu fiz veterinário. Trabalhando na Cachorro Federal. A coisa. Era muito bom. A gente ainda está vindo. Um cachorro. Né. Então na verdade. Eu. Eu não tinha muito entusiasmado. Ninguém sabia que eu queria. A vó concorda. Diferente. Você tem seu negócio. Um salãozinho. Um pet shop. Um hotelzinho. Uma creche. Pode haver uma creche. Você não vai. Uma creche. Né. Se eu concorda. Vê que você gosta de bicho. Você acha que não vai deixar acontecer? Com certeza. Claro. Quando você acorda. Para fazer o que você gosta. É outra história. É outra coisa. Você viu a veterinária com o Jo. Que hoje eu fui tomar banha. Ficou. Foi lá quatro vezes. Para ver se ele estava bem. Sim. É. O Jo lá. Todo o tempo. Que a gente estava ali. Tomando o banho. Dando banho nele. Ele ficava toda hora. Concurando ela. Ela abria a pó. Alguém abria a pó. Daí ele já olhava. Para ver se era ela. É. É. Muito assim. Amor que ele sente. É. Se o proprietário. Deixar o cachorro no conselho. Ele vai ficar pensando. Sim. Querendo ir embora para casa. Aí você tem que criar uma relação. De amizade. Que é fácil. Sim. Concordo. Aquele américo. Que foi forçar. Acercer o queixo. Todo aquedinho. Agora no finalzinho. Ele estava embora. Até agora. Um rabinho para mim. Então assim. A gente vai conquistando os bichinhos. E se você conquistar os donos. Você concorda que é fácil conquistar o bichinho. O bichinho. Não. Aliás. Você conquistou o bichinho. Que você acaba conquistando o dono. Sim. 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 Você falou. Eu deixo de comprar comida para mim. Mas não me deixo de mandar. Meu cachorro para a creche. Isso há cinco anos atrás. Imagina hoje. Aumenta muito mais. Mais gente querendo hotel. Querendo creche. Eu tenho certeza. A pessoa teve perseverança. A sua persistência. A vontade de resistir. Vai te dar toda a vitória. Sim. Obrigada. Até passar por essa série. Que é de gravar. Aí. A gente ficou com medo. Na verdade. As coisas ruins na vida. A gente tem medo. Tem medo também. Sim. Então você cai no buraco. Mas quando você faz uma coisa. Você começa a fazer de novo. Você vê que aquilo é simples. Um banho bem feito. Uma tosa bem feita. E aí você vai melhorando. Vai melhorando. Vai divisando. Vai divisando. Concorda comigo? Que daqui dois, três anos. Você vai estar melhor. Com certeza. Com certeza. Praticando sempre. Praticando. Você não vai ter mais medo no mercado. Porque eu já sei fazer alguma coisa. Estou fazendo até correto. Porque por mais que você queira. Vai demorar. A gente vai ter uma boa pesadora. Sim. Eu acho que um bom pesador. Um bom pesador. Um bom pesador. Um bom pesador. Ele se dispõe ali. Entre os seis meses. E seis anos de vida. Dependendo muito de cada pessoa. Cada um tem um jeito. O que você vai dar mais cedo. A gente adora. A gente vai comer. Ela ama todas as coisas. Não é porque ela gosta. E já tem gente que gosta mais de tomar tudo. A gente gosta mais de fazer um gazaarapos. A gente quer cortar um shih tzu. Ela tem uma preferência. Você tem alguma preferência da sua vida? De raça não? Ah, de raça não. Se você tivesse que ter um cachorrinho para você. Hoje. Vamos supor que você estava assinando. Eu quero ter um shih tzu aqui. Qual seria? Qual seria que você gostaria de ter? O que eu nunca imaginava que eu ia querer ter. É um daquela. Eu esqueci o nome. Da raça do Kenzo. É um da pomerade. Isso. Eu quero muito ter um daqui. Depois eu comecei a ver aqui. É. Eu não pensava. Você nem conhecia um da pomerade. Não conhecia. Aí depois que eu vim aqui. Eu falei. Nossa. Eu acho que eu quero um daqui. Mas então, guarda comigo. Se você for levar o seu cachorrinho. Num pet shop. Que é um dos de pomerade. Vou levar o seu cachorrinho. Você vai falar. Não. Eu quero. Faça as coisas corretas. Com certeza. Assim. Não nos vim da pomerade. Nem é um cachorro simples de fazer. Sim. Mas tem técnicas corretas. Tem que ter. Se você percebe. Que a pessoa não conhece. A pelagem dele é diferente também. É. E a maneira técnica de escovar diferente. Sim. Um banho é diferente. É. Não pode deixar. A adaptação que você falou aí. Eu não sei. Vai dar uma pelagem do cachorro diferente. A minha obrigação não é essa. Agora. Agora. Porque a pessoa que dá banho. Tem que saber. Sim. Com certeza. Não é porque vai prender no dia a dia. Não vai. Vai. Passa um pouquinho a mais de shampoo. De shampoo não. De creme. Você vê que fica mais difícil secar. Fica. É. Tanto que esse. Esse que eu fiz. Já fiz o Kenzo. Um dia já. Um dia. E ele é bem nas pontinhas só. Só nas pontinhas. Não pode passar. É. Eu achava. Eu tinha que pegar. Um shampoo. Um creme. Passar na minha cabeça. Não. E sujar a cabeça. Depois eu tirava. Não pode. Tem que passar bem nas pontinhas. Nas pontinhas. Bem pouco. É. E é pouquinho. Só uma pitadinha aqui. Os cremes são muito bons. Isso. Na verdade. Você vê que você hidrata o bichinho. Sem ter. Só pânico. Exatamente. É. Você percebeu isso lá. Percebi. Não tá. Te agradeço muito pela atenção. Obrigada. Espero que você já tenha começado a perder o dedo aqui. É disso. É. 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 É óbvio. Eu não sei. Ah. Não sabe ainda não. Não sei. Eu não sei não. Não. Mas quem sabe. Você gravou o primeiro. Você vai poder te assistir. Aí quando a gente olha para mim. Eu posso fazer melhor. Sim. Com certeza. Eu olho. Eu olho para os meus vídeos todos. Eu falo. Gente. Mas eu era ruim demais. Porque esse povo não se importava. Aí eu vejo que todo mundo vai aprender nesse mesmo. Eles falam. Grava. Se não gostar. Eu fiz melhor. Grava um pouquinho. Você melhora. Depois você melhora aqui. Melhora a entonação. Melhora o seu jeito. Uma postura. É. A gente não vai melhorar. Quando a gente olha para a gente. Fica assim. É. Eu posso melhor. Posso fazer melhor. Sim. Mas tem hora que eu estou até cansado de ver minha voz. A Luciana não sei nem como é que eu se importa mais. Mas na verdade a gente vai fazendo. Vai fazendo. Vai fazendo. Vai fazendo. E olha para você ver. Eu estou hoje aqui com 60 milhões de idade. Eu acho que você deve ter uns 40 anos que eu tenho. Eu tenho 25. É. Então é quase 40. Você tem mais 25. Vai chegar de 50 mais 11. Vai chegar de 25 mais 11. Vai dar. Vai dar 10. Vai dar 36 anos mais longe que eu. Quando eu estava na sua idade. Eu não sabia nem o que era fogo direito. Depois eu vi o Caio falando aqui. Que ele saiu. Todo dia tentando pôr candidato no mercado de familiário. E ele falou que hoje eu não conhecia nem uma cunga. Eu não sabia o que era cunga. Eu tinha pedido pelo irmão para te mostrar o que era uma cunga. Você está rindo? Você está rindo? Mas tem muita gente de jeito. Nossa senhora. Não, mas não tem. Mas tinha. Ele não tinha cachorro. Ele era engenheiro. Mas a vida ele não tinha cachorro. Não. Não tinha cachorro. Não tinha. Aí eu resolvi entrar para o mercado de pé. Não sabia o que era. Hoje ele já está dando show aí. De técnico. Vai estar vendo. Melhorou muito isso. Dois anos, três anos. Já está fazendo veterinário. Já está fazendo esse período. Tem dois pet shops. Viu a grandiosidade que o mercado pede. Isso é importante também. Você vê aí a grandiosidade que é o mercado pede. O que eu quero que você saia daqui. Que a gente pretende dos nossos alunos. É que eles sejam referências. E a maioria nós que é referência do mercado pede. Que eles tenham noção da grandiosidade do mercado que eles estão vivendo. O mercado é muito promissor. Eu vejo muita gente com a piel aberta. Não sabe um cachorro que toma vacina. Não sabe para o cachorro passar uma prevenção para lindar no hotelzinho. Não tem um bainetólogo associado. O cachorro vai embora do hotel. Precisa tomar banho. Quando você vai no meu adeiro. O cachorro precisa do cocô. Precisa do xixi. Ficou duas semanas que você vai embora sem tomar banho. Agora você tem que ter uma banha limpa. Um secador para secar banho limpo. Um secador para secar banho limpo. Então se você for ter um hotelzinho. Você pode começar a fazer o seu hotel. Uma casa limpa. Nós começamos a fazer o hotel nosso. Dentro do apartamento. Dois meses depois. Um dado no apartamento. Passar para uma casa. Porque eu tinha tanto cachorro. Não ia estar mesmo. Nunca havia nada. Vai ter no carnaval. E quando eu fico com 48 cachorros parece. Num dia. Num final. Num carnaval só. Você imagina a quantidade de bichos que é. Como é que vai criar ele. Que vai fazer só o hotel do meu patrimônio. Então. Naquela época não tinha crédito. Agora já tem crédito. Então tudo isso vai abrir sua visão. E falar. Não. Eu posso. Eu posso ter um negócio. Eu posso ser veterinário. E o que eu quero. É que os tempos você passar. Porque não estou aí. Uns 5, 6 anos. Eu estou na escola. Estou na faculdade. Você está lendo. É muito fácil. Eu quero também. Não. Eu posso marcar uma data. Para você entrar na faculdade. Para você dar uma data boa. Fevereiro de onde vem. Nem muito tempo ainda para chegar lá. Fevereiro do ano que vem. De lá. Você está na faculdade. Eu não sei. Um ano que vem. Você veio para um curso de veterinário. Na faculdade. E aí. Estou de 800 a mil reais. Por vida. Um paciente. Então. É totalmente possível. Não é um negócio fora da realidade. Quando eu fiz veterinário. Eu tive só o FMG para fazer. E o FMG era difícil de entrar. Até hoje. É difícil. Você foi entrar. Ela tem que estudar mais. Fazer cursinho. Tem que ter que ter uma boa aluna. Eu era um péssimo aluno. Não era uma boa aluna. Eu estou atendendo na faculdade. Quatro anos de cursinho. Agora você não se sente mais. A sua idade. Quando você tinha. Eu tinha 23 anos de idade. Eu resolvi. Largar a sala de exatas. E passei para a biomédica. Eu nem sabia. Mas eu já sabia. Então eu fui direcionado para isso. Talvez eu não tivesse tomado essas decisões. De deixar a caixa crônica. E fazer veterinário. Não é? 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 Muito obrigado. Obrigada a vocês. Não foi tão ruim assim. Foi bom. Foi difícil não. Quebrou o paradigma. Quebrou. Eu não posso fazer. Eu posso. Exatamente. E é muito tranquilo. É. A gente não tem que ficar aqui. Dando aula. O pessoal detesta a aula. Mas você contar a sua experiência. Contar a minha experiência. Contar o que você viveu. Nossa. Que você não tinha noção. Isso é muito bom. Às vezes você atrai uma pessoa. Atrai seus funcionários. Agora quando você tiver uma empresa. Você não vai pensar assim. Não. Eu estou colocando comida na vida dos meus funcionários. Na mesa da cozinha dos meus funcionários. Eu estou ajudando o próximo. E é isso que Deus quer o Senhor. Amar o próximo como você. Sinta a si mesmo. Amém. Não é assim? Quem quer? Quem quer ser o próximo. Quem é que a gente ama? Fazendo as coisas correto. Carinho. Ter acesso. Ter um pouco mais de pessoas. É. Dedicação. Dedicação. Se quer abraçar o mundo inteiro. Eu estou colocando o mundo inteiro. Exatamente. A gente tem aquela guerra lá fora. Se eu pudesse. Eu ainda estava fazendo os canhão. Para tomar os tiros. Para não deixar o povo morrer. Mas infelizmente não é. Tem isso ainda. Na atualidade. Tem uma guerra matando. Um outro batendo o outro. Olha um negócio desse. Um cara mandando um tiro. Na própria família dele. Uns caras que eram da família dele. Não sei. A gente vê que a gente pode melhorar o mundo. Sim. Quando a gente melhora a gente lida. Exatamente. Faz cada um falando a sua parte. Claro. A gente não vai estar aqui. Vai mudar a história do mundo. Mas de repente. A gente fazendo a parte da X. A gente pode atrair outras pessoas. Atrair coisa boa. É. Amar o próximo. Com certeza. Com certeza. É. Com certeza. Isso é fácil, né? O dom dele é preto, mas a margem é fácil. Você pensou que ajudou a gente, viu o que é possível, é possível fazer uma coisa melhor, é possível fazer um banho melhor. Quando é possível dar o melhor a gente, a gente está fazendo isso. Já que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer no fim? Com certeza. Então, a gente trabalha com os outros, mesmo tempo que a gente já concordou com o salário. Então, vamos fazer o que é possível, em vez de pensar no salário, vamos pensar no que é melhor, fazer uma coisa bem feita. E eu posso te garantir. Todas as vezes que você quiser com isso bem feita, vai ter alguém que, tipo, você vai falar, opa, que é muito diferente. Ela é diferente. Ela, pelo menos, interessa de mexer. Ela preocupa com a ansiedade, com o idiota. Com certeza. O planeta está ansioso, não quer que ele venha ao banho. E você está melhor a ele, está lá, que ele vem para quem quer. Exatamente. Tem todo o cuidado ali para segurar ele, porque como ele é um cachorro grande, quando ele fica ansioso assim, para ver a metade, ele já fica assim, querendo pular da mesa e talvez isso pode até não agitar ele. Então, você tem que ter toda a paciência para cuidar dele, para deixar ele ficar mais calmo para terminar o banho do setor. Eu falei que eu precisaria aprender com o Dior, se eu amasse o Dior, a vetrânia, 50% que o Dior ama, ela era a mãe mais feliz do mundo. Ele ama mesmo. Ele ama, incondicional, esse amor é incondicional. A gente tem que amar, porque a gente sabe que os bichinhos tem um amor incondicional para a gente. Você tem bicho que tem, não tem? Tem, tem três tachoras, tem dois pinches e uma vira lá. Nossa senhora, você tem que encarar então. Nossa senhora, bota em creca. Em creca mesmo. As duas é... É, mais fácil atender o que achou que eu tenho de quem quer dizer. Sim. Do que atender elas também. Vinge, nossa senhora. É, eles são muito agitados, eles estão assim, e eles são valentes. Comiga assim, que já está acostumado, tem que cuidar delas desde pequenininha, elas não é tanto assim. Não em creca não. Não em creca não, mas com os outros que chegam lá em casa. Nossa senhora. Eles fazem barulho. Gostaram por falar assim de assado. Sim, com certeza. E a outra, qual é? Você tem dois pinches, o que mais? E a outra é vira-lata. É, mas as vira-lata às vezes é melhor que eles são. Com certeza. Não, ela é educada demais. Ela respeita. É muito inteligente. Eles falam, não, ela obedece. Mas o pinche é inteligente também, né? Ele é? É, com certeza. Mas é mais na deles, né? Mas é mais na deles. Eu acho que é mais de guarda. Uma vez que eu tava ali no pet shop, a mulher falou, você corta a unha do meu pinche pra mim. Eu falei, corta. E aí nem cobri nada. Nunca mais. É difícil. Até pra mim, que é dona de alas e acostumada, é difícil. Mas eu gosto de aprender o corta a unha correto, né? Sim, agora aprendi. É. Então, você já vai com segurança. Exatamente. Já vai, mas não deixando o cachorro vir. A verdade, a gente fala muito bem. Não pode deixar o cachorro dominar a situação. Exatamente. A gente tem que ir lá e ir por respeito. Sim. Sendo que ela não chegou perto de hora hoje. Uhum. Porque se ela for lá, atrapalha banho. Atrapalha. Atrapalha tudo. Atrapalha tudo. Ele vai ficar o tempo todo querendo ela. É. Eu até falei. Muita gente me procura aqui pra fazer o curso. Fala, ah, eu quero dar banho na casa do proprietário. Não dá certo. Não funciona. Porque se você fazer um banho perto do proprietário, você concorda que não dá certo? Não dá certo. Não dá certo. Agora você já fez isso. Sim, agora eu vi. Não dá por quê? Porque o cachorro fica mais agitado. Ele vai ficar mais, mais, não vai fazer, deixa fazer com o pai. Ele fica inquieto demais. Sim. Tirando ele perto do proprietário, você faz tudo que você quer fazer. Concorda comigo? Concordo. Nós vamos mais uma vez despedir aqui. Nós estamos despedindo. Aproveitar a oportunidade de falar uma coisa pro senhor, que eu nunca tinha falado antes. Que é agradecer ao senhor pelo incentivo desde o início. Quando eu liguei aqui, eu não tinha vindo aqui ainda. Aí falei que eu ia vindo a minha mãe pra conhecer, tudo. E o senhor sempre me incentivou mesmo a vinha correr atrás. Então foi muito bom. É, eu sei. Eu sei. Eu sei que você falou isso. Eu sou bastante. É, eu não faço isso só pra ter cliente. Sim, eu sei. Eu vou falar pra você que eu não faço só pra ter cliente. Com certeza. Agora, eu amo quando alguém fala assim, não. Você deu um custo só, entendeu? Sim. Foi isso mesmo que eu senti. Não foi só isso. É. Eu garanto que você vai sair daqui e tem possibilidade. Se você quiser. Sim. Eu vi que o senhor realmente queria que eu entrasse nisso. No lugar correto. No lugar correto. Exatamente. Queria fazer o curso de auxiliar veterinário. É, já cheguei querendo fazer o curso de auxiliar veterinário. Agora, concorda que você já passou aqui. Já viu algumas aulas minhas. Sim. Você concorda comigo que o curso de auxiliar veterinário não te daria a opção de emprego que você quer hoje? Tem muito mais emprego. Com certeza. Com certeza. As pessoas de auxiliar dons amém. Do que para estudiar veterinário? Sim. O povo insiste em dizer, gostem, eu respeito. Isso um ano atrás, eu tive um aluno ali, ontem... Foi lá, começou a fazer com os peritosos. Foi no gergão e eu quero... Terela de saúde mesmo. Ela já está formada. Eu moro com 50 emógenos de anos, na verdade. Com vários de imóvel no meu lado. Ela já está formada e já tem uns três anos. Agora, você concorda com 23, é muito mais fácil ter essa perspectiva. Estar na faculdade e se formar antes dos 30 anos de idade. e ter a condição de virar uma excelente veterinária, é muito mais fácil você tirar do que eu, porque eu não tinha noção do que eu queria, eu queria mexer com grandes imagens, com cavalo, com vaca, e cavalo e vaca não ia me dar o vetor, que eu tinha que fazer, e precisou vetor primeiro, pensar em dar um pet shop, para mim, para eu trabalhar com pet shop, para eu fazer, não tinha as coisas erradas, e ir consertando, por exemplo, o tempo, você já vai fazer quando você tiver o seu, já vai abrir o negócio do jeito seu, com a cara sua, com o padrão seu. E eu achava que o curso de auxiliar veterinário, eu ia aprender mais coisas, mas só com o divã e tos, eu já estou aprendendo. Uma semana passada teve aula de sinofilia, que era o estudo das raças com a metânea, nossa, foi maravilhoso, eu gostei muito, porque eu pude saber mais sobre os cachorros. E dá para estudar ainda mais ainda, tá? Dá para estudar, exatamente, não precisa só do curso auxiliar veterinário para isso. É. Só com banho e tos, você já dá. Já tem uma força, eu não aguento bom. Exatamente. Você tem que ir na faculdade, eu quero mexer mais com gato, eu quero mexer mais com cachorro, você derrubou gato aqui para mim? Já, uma vez. É, gostou? Agora não é difícil, é? É, não é difícil não, mas eu vou te falar, vou ser sincera, que eu prefiro cachorro. Eu prefiro gato? Eu prefiro cachorro. É que o gato, para mim, é mais rápido, porque o gato que fez a condensão mentira, eles não vão te atrapalhar, agora eu vou falar uma coisa, cuidar muitas vezes quando é lugar para tomar banho, porque não tem gente que você resolver fazer esse tipo de ferido, vai na conselha, com muito cliente que vai ter. Sim. Não é exercício, não é um banho, dois banhos, três banhos, mas não tem que você pensar, lidar com o gato, saber que o padrão do comportamento é muito diferente, porém, é um cliente muito seletivo, um cliente muito bom para tirar, quer cuidar, porque quer cuidar dos bichinhos, às vezes não tem agitação, falta a expulsão. Sim, verdade. Puta, mais uma vez não vou iniciar. Se a gente for falar, não vou ficar atrás. E olha que eu nem queria falar. É isso. Eu estou aqui falando. É, eu nem queria falar e estou falando mais do que a gente usava, né? Sim. Obrigado pela atenção. Obrigado. É sucesso para você, mas a gente vai encontrar mais vezes. Até se informar, nós vamos ver várias vezes. E aí, eu espero que você vai cada dia que faça mais. Quem sabe, com essa beleza que você tem. Obrigada. Esse sorriso maravilhoso vai atrair muita gente na internet e contar as suas experiências do dia a dia. Vamos ver. Vamos ver. A melhor não, a resposta foi melhor. Quem sabe. Quem sabe. Muito obrigado. Obrigada, Luciana. Agora estou me despedindo aqui. Um abraço para vocês. Fiquem aí no nosso canal. Dá um like lá. Quem quiser saber a respeito dos cursos que nós temos aqui, pode ficar para cá, gente. Mas não tem problema nenhum. A gente vai informar. Porque é melhor para você. Quando você informando para ela, ela está feliz. Você está fazendo o curso para a hipótese. Está feliz como é. Uma pessoa disposta. Uma disposição muito grande para o trabalho. Isso é muito importante. Sim. Isso é. E agora vai fazer correndo. Exatamente. E vai trabalhar com a Kitsena. Exatamente. Um abraço. Fiquem com Deus, gente. Muito obrigado, tá? Tchau, tchau. Tchau. A foto. A foto. É a foto assim aqui mesmo. Aí mesmo. Não dá daqui a terça para curar.